Alguém me disse que foi terminada Quando eu vi você e a senhora falando Alguém me disse que foi terminada Alguém me disse que foi terminada Quando eu vi você e a senhora falando Alguém me disse que foi terminada Eu gostaria de ir para o meu filho Eu gostaria de ir para o meu filho Eu gostaria de ir para o meu filho A maior parte disso Eu não quero ser livre Eu estava apenas... Eu estava apenas... Eu estou sentada aqui e pensei em seu beijão E a reflexão no gelo Que eu peguei em minhas letras Agora, baby Reviar as minhas letras Que estavam na minha frente Eu gostaria de ser um cara Eu gostaria de ir para o meu filho 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 Eu gostaria de ir para o meu filho